Música Boa tarde, você está no Espaço UniSanta, um programa feito pelos alunos de jornalismo da Universidade Santa Cecília. Aproveitou o final de semana? Que bom! Então vem comigo conferir o que temos para hoje. O Espaço UniSanta subiu a serra para acompanhar a 24ª edição da Bienal do Livro em São Paulo. No Mais Saúde de hoje, saiba tudo sobre a importância do aleitamento materno. O fora de série é especial para os fãs da Marvel. Vamos falar de Agents of S.H.I.E.L.D. Produções multiculturales, autores consagrados e a era da internet são os destaques da Bienal do Livro 2016. Logo na entrada, uma leitura diferente para o público. A Companhia Panturrilha trabalhou pela primeira vez na Bienal e apresentou poesia de forma verbal e encenada. Através de um fone de ouvido, elas escutam a história e através de imagens simples, mas que encantam, elas saem maravilhadas. Para os organizadores, a grande aposta de vendas vinha de uma outra mídia, a internet. De umas quatro edições para cá, tanto no Rio como em São Paulo, a Bienal se transformou num evento muito de jovens. O que para nós no mercado é muito bom, porque a maior parte desses jovens que vêm à Bienal não tem o hábito de frequentar livrarias, não tem o hábito de comprar livros e a Bienal é uma porta de entrada, é um rito de iniciação no mundo dos livros. Mas novidade não faltou na Bienal do Livro deste ano. O evento tinha publicações para todos os gostos, incluindo autores tão jovens quanto os próprios leitores. Nosso livro é Jovem Adulto, tem um pouco de suspense, ficção. Ele fala de uma história de uma menina que tinha uma vida bem normal, bem pacata, mas depois que ela sofre um acidente, que só ela sobrevive, as coisas começam a mudar, ela começa a ver sombras e um ser encapuzado, que ela não consegue entender porquê. E aí ela conhece um cara, Jim, que tem mais a ver com o que aconteceu com ela do que ela possa imaginar. Mas para quem foi atrás dos clássicos, não se decepcionou. Os fãs de Ziraldo e Turma da Mônica estavam no lugar certo. E os visitantes ainda puderam ver bem de pertinho os criadores trabalhando de verdade. O Diogo está fazendo a revista Clássicos do Cinema. Essa revista Clássicos do Cinema vai sair, naturalmente, daqui a três meses nas bancas. Ele está fazendo a parte da arte final. Então é o sotaque dos clones, né? Essa historinha que ele está arte finalizando. E usando esse equipamento digital. Muita gente gostaria de visitar os estúdios, então nós trouxemos o estúdio para a Bienal. Mais que passear, a Bienal era um lugar para aproveitar o dia, se divertir, dar aquela pausinha depois do almoço e voltar a gastar. Aliás, difícil mesmo era voltar para casa sem comprar nada. Teve gente que veio de longe e garantiu a leitura para o ano inteiro. Moro no Mato Grosso, lá na capital, sou lá de Cuiabá. Mais ou menos, quantos livros já comprou? Olha, 80. A Bienal do Livro de São Paulo é um evento para quem gosta de magia. De viajar sem sair do lugar. E daquele friozinho na barriga que só uma história nova e intrigante pode oferecer. Não há dúvida de que o aleitamento materno é importante para o desenvolvimento do bebê. Mas você sabe como esse leite rico em nutrientes interfere na saúde da criança? E até quando é realmente necessário? Saiba tudo no Mais Saúde de hoje. Música Nos primeiros 15 dias de vida do bebê, a mãe produz o colostro, um leite rico em anticorpos que ajudam a formar o sistema imunológico da criança. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, até os 6 meses, apenas o leite materno é necessário para que a criança receba os nutrientes e vitaminas importantes para o desenvolvimento. Depois a mãe deve complementar a alimentação com frutas e sopinhas. A amamentação é indicada até os dois primeiros anos. Os médicos também fazem algumas recomendações. A mamada deve durar de 30 a 40 minutos em cada seio, para que seja ingerido o leite suficiente. A mãe também precisa tomar cuidado com a própria alimentação e ingestão de produtos industrializados, pois podem interferir negativamente no leite, prejudicando a saúde do bebê. Poucos sabem, mas se a mãe bebe leite durante o período de amamentação, é possível que o bebê apresente alergias, como intolerância à proteína do leite da vaca, ou a lactose. Caso haja muita produção de leite, a mãe deve tirar um pouco antes da amamentação, para que o bebê possa ingerir o leite hipercalórico, para que ele ganhe peso também. E se o contrário ocorrer, a mãe precisa procurar um banco de leite, para que o bebê não perca os nutrientes que são essenciais para a formação. A organização mais secreta e polêmica da Marvel é o tema de hoje no Fora de Série. Conheça mais sobre o seriado Agents of S.H.I.E.L.D., que recentemente ganhou a terceira temporada na internet. There's an antechamber and a set of glass doors. I can't see much beyond that. Lights are all out. A série foi criada para manter a audiência no intervalo dos lançamentos de filmes da Marvel. O enredo, complexo e envolvente, prende o espectador. Diferentemente dos longas, os personagens principais da série não têm superpoderes. Na realidade Marvel, S.H.I.E.L.D. é uma organização secreta, internacional e independente, que atua em grandes casos de proteção à humanidade. O grupo entra em ação para combater o terrorismo e até a invasão de alienígenas. Eles assumem todas as missões que acreditam serem superiores ao controle de governos. A equipe de agentes protagonistas foi selecionada pelo comandante Phil Coulson. Ele não existe no mundo dos gibis e foi criado especialmente para o cinema. A primeira aparição foi no filme Homem de Ferro, em 2008. Phil é um dos melhores agentes da corporação. Os outros membros são a veterana Melinda May, com um passado cheio de segredos. O agente Grant Ward, jovem, forte e estrategista. O lado cômico é representado pela dupla Fitzsimmons. Ele, engenheiro. Ela, bioquímica. Ambos são alunos prodígio e recém-formados na academia de agentes da S.H.I.E.L.D. O grupo conta ainda com Sky, uma hacker que invade os maiores níveis de segurança da S.H.I.E.L.D. e é recrutada para se unir a ele. Pelo orçamento inferior ao do cinema, há menos efeitos especiais. E os atores não são tão conhecidos pelo grande público. Mas a produção faz sucesso e já está na terceira temporada. A surpresa é constante e gira em torno das reviravoltas no roteiro. Se você gosta do mundo da Marvel e ainda não viu Agents of S.H.I.E.L.D. Mas nós estamos em uma posição de fazer algo bem. Eu vejo Giants. Os bons 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 não são heros porque o que eles têm. É o que eles têm. Nós não somos os únicos interessados em pessoas com poderes. Você pode ter a chance se você quiser. Nós temos um pouco de avalos, mas há um jeito que podemos... Não me diga que há um jeito. Por hoje é só. Voltamos amanhã à uma da tarde. Acesse nossa página no Facebook para ver outros vídeos e deixar comentários. Tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho